Está começando agora, queridos ouvintes, mais um programa Sua Vida em Novela Episódio de hoje A Moça da Cidade Com a história da senhorita Ambrosina Que desbrava o sempre manifestado e perseguido Amor No ar A Moça da Cidade Ambrosina gostava de goiaba do pé, andar descalça, correr atrás das angolas, tomar biotônico e trotar com um brisabela Detestava cebola frita, banho no final do dia, vestido apertado e aparício, o filho gordo da vizinha Vai com isso, ô goto dos infernos E tu que é feio Paradeiro da alegria não gostava de Ambrosina E consequentemente Ambrosina não gostava de paradeiro Seu maior sonho Morar na Cidade Grande Na Cidade Grande, Isabela Certeza que na Cidade Grande Eu hei de ser feliz Música Amor Música Eu não acredito que a favor é de Sabeira Eu não acredito que a favor é de Sabeira Eu não acredito que a favor é de Sabeira Eu não acredito que a favor é de Sabeira Eu não acredito que a favor é de Sabeira É saudável mesmo Tudo bem? Música Oi gente, cheguei Eu estou na cidade grande! Karina, tá boa? Me duça, o altar! Como é que vai? A beirinha, tu deu uma encorpada, hein? Agora tu não me conhece, né? Onde cada? Pega aí, é que minha filha chegou! É que dá o braço no meu cabelo me saltando, filhavinha! Nossa, tá tão boncinha! Olha, olha que ele tem que ter passado nesse negócio de terra da animição! Vai cursar o ginásio! E pra comemorar, olha só! Tem bolo de fruta, bolo de fubá, pamonha, Queijo fresco, goiabá, um doce de chá, queijo de caju, Cajamã, um bolo fresquinho da hora, e beijo de tapioca! E leve! E tem mais! Arroz com bequim, bucheta de banho, Sofá de jaú, abacu, gerimão, batapai de sua mãe! Olha, um bolo de canela! A criança vai acordar 10 quilos dessa viagem! E pra moça da cidade! E melhor que tem mais! Olha só! Tem um quarto novinho em folha ali esperando, Com cortina nas portas e nas janelas Tudo combinando com essa bufada! Ah, essa aqui é o teu regalo da vida! Oh, é danassa! Dois dias depois, de volta ao Rio de Janeiro, Ambrosina chega à escola no primeiro dia do curso ginasial. As professoras que já perdi a esperança, Se espantaram com a minha presença! Entrei sedutora! Pau! Uh, 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 uh... Logo na chegada percebi! Dois miau me olhando! Miau! Gato! Reservou! Onde está o miau? Você sabia? O que era? Mas não dei bola, foi pra mim. ZERO! E foi assim o curso de ginásio completo. ZERO! 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 Mas isso é uma outra história. Uma história que te conto no outro dia. Tudo foi antes do coronel me trazer para o Brasil. Uma história que não quero recordar agora. Corazinha, vai doce. Boa noite, minha boca. Boa noite. Tantando muito, caramba! Agora que eu morro, eu tô morrando. Dona Rosa! Dona Rosa! Ah, que passa? Ah, menina! A menina tá caindo aqui! Ai, meu Deus, mas o que você fez para a garota? Eu não fiz nada. Eu quis só pegar o pedido do meio. Ei, Dona Raida, meu menino, eu sou um menino grafiado. Eu sou um menino. Olha, essa menina está delirando. Acho que deve ter bebido alguma coisa, não sei. Olha, posso um favor para mim, menino? Leva-a para o quarto, o doce, subindo a escalaria. Dale, dale. Eu estou sendo sua proposta pelo meu sonho. Ah, é da comunição. Combucina? Levinho. O que você está fazendo aí, uma hora dessas? Eu acho que eu perdi o povo ontem voltando para trás. E por que você não pegou outro ônibus? Desfim de mundo do passarinho-formiga. Vem que eu vou te levar embora. Eu vou te pagar o passarinho-formiga. Não, não precisa. O carro é longinho, tá? Antes que você pergunte. Eu estou dirigindo muito bem. A Dona Raida não te falou que eu sou um exímico motorista. Eu estou dirigindo muito bem. Eu estou dirigindo muito bem. Eu estava na rua sozinha, à noite, eu parei para aí. Estava fazendo a mãozinha igual a minha aqui. Eu estou dirigindo muito bem. Então, vou botar uma mantequinha para você. Lentinho a recolheu, a tratou como rainha em seu coletivo, a sentou no primeiro banco, a respeitou como nunca e ainda a livrou do corrião de Dona Rosa, dizendo que a havia convidado para passear com ele em seu coletivo logo cedo. Você está acompanhando a moça da cidade. Na sua 22.4 megahertz, a voz do rio. Um oferecimento Bala de Leite Kids. Banheiro, banheiro, banheiro. Banheiro Banheiro, banheiro. Banheiro, banheiro. Amém.